Oi, esse aqui é o 31º vídeo, também conhecido como o último do VEDEXMAS, o VEDA FORA DE HORA, que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E claro, também esse vídeo é o último aqui deste ano, encerrando toda a programação de 2019. Então, está na hora, é a ideia desse vídeo, fazer a retrospectiva de tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 12 meses. Bom, 2019 é o ano que o canal completou dois aninhos de existência. Sim, tudo começou lá em abril de 2017, quando eu comecei aqui o levantado de livros, meio sem saber exatamente se isso aqui ia dar certo, se alguém ia querer ver meus vídeos. Aliás, como meus vídeos eram terríveis, eu falava de uma maneira super lenta, bastante até tediosa às vezes, né? Eu tenho certeza, né, que muita gente que vê alguns vídeos antigos daquela época, certamente fala, puxa, acho que não vou seguir esse canal não, mas de qualquer forma, os anos vão passando, completei dois anos aqui com o levantado de livros em 2019, e realmente o canal vai crescendo aos pouquinhos. Foi o que aconteceu, principalmente, então aqui em 2019. O canal continuou a crescer mais e mais, claro, ainda não tivemos nenhum grande estouro de audiência, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Também teve aquela coisa, né, lá no ano de 2018, aliás, ou eu não comecei em 2019? Não, não, foi em 2018 mesmo, o YouTube meio que passou uma rasteira em todo mundo, né, dos canais pequenos que eu quero dizer, né, realmente desanimou bastante. Isso refletiu em todo o ano anterior, de 2018, e sobrou um pouco para o começo aqui também de 2019. Então, quando começou o ano, eu estava um pouco desanimado com o canal, mesmo que ele estivesse crescendo. Quer dizer, a reta de crescimento era evidente, mas eu sentia, no geral, que o canal talvez não crescesse mais do que eu gostaria. Quer dizer, todo criador aqui de conteúdo dentro do YouTube quer que o seu canal exploda de uma maneira, assim, bem rápida. Não é verdade que vai acontecer isso, a gente tem que trabalhar bastante. Ou seja, realmente no comecinho do ano eu estava um pouco desanimado, e por causa disso, isso criou muitos dos meus objetivos. Aliás, é uma coisa que eu comentei bastante no vídeo que eu fiz nessa última semana aqui do ano, de melhores e piores. E o primeiro vídeo que eu fiz foi o do Flopadas, edição 2019, onde eu declarei, sem nenhuma vergonha na cara, todos os livros que eu deixei de ler, mas que estavam prometidos nas famosas listas de leitura. Simplesmente, as três principais, eu realmente não comprei quase nada. Ufa, será que foi nada? Bom, eu deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida lá no vídeo, que foi bastante engraçado, tudo que eu falei que eu não li. Mas enfim, com certeza, por causa dessa alta flopajada, existe essa palavra? Flopajada? Não. Flopação, que talvez seja melhor, mas enfim. Aliás, né, flopada já é um termo que a gente roubou lá do inglês e meio que é brasileiro aqui, né? Bom, não importa. O que vale é que diante de tudo isso, diante de todas essas promessas e erros, eu acabei realmente lendo muito pouco, e os números ficaram realmente bem abaixo do esperado. Vou até usar minha colinha aqui para a gente relembrar que foram apenas 24 livros lidos aqui em 2019. Sim, pouquíssima coisa. No ano passado, no anterior, eu devo ter lido um pouquinho mais. E dentre esses 24, 10 livros foram de romances, e os outros 14 foram livros de coletâneas de contos, que é o que eu mais gosto aqui de fazer no montado de livros. Embora o canal não seja dedicado a isso. É exatamente apenas uma coisa que eu gosto de ler bastante, e eu acredito que muita gente que realmente se dedica a ler contos, começa a se importar mais com a literatura, com certeza, porque é uma forma mais rápida de a gente conhecer novos escritores. É sempre a melhor dica que eu dou para qualquer iniciante. Quer conhecer um autor novo? Não vá atrás de seus romances. Descubra se ele fez contos. Se ele fez, leia primeiro suas pequenas histórias. Lá você já percebe completamente a narrativa desses autores. Na maioria dos casos, os autores são um pouco, digamos assim, entre aspas, repetitivos. Então você, quando lê um conto, a gente já percebe, hum, esse autor, quando for escrever uma história mais longa, já vai ter esse tipo de pegata, e a gente pode já gostar ou não, mas sempre é bom dar mais de uma chance a todos os autores, principalmente nos contos. Alguns contos você pode não gostar, e outros você gosta mais. E aí sim, vale a pena conhecer mais profundamente nas suas grandes narrativas. Enfim, dentro desses 24 livros lidos, eu acabei lendo 45 escritores diferentes. Isso por causa das coletâneas de contos, que oferecem mais opções de autores. E disso tudo, desses 24 livros, acabei gerando apenas 10 resenhas. Ou seja, eu não fiz o vídeo resenha de todos os livros que eu li, principalmente os de contos, que eu vou deixando mais para agora, em 2020, próximo. Agora, se eu fiz poucas resenhas, vídeo resenhas do livro completo, na verdade, eu fiz muita resenha dos contos, porque eu tenho aqui o grande projeto dentro do canal Contos do Meio Dia, que é exatamente resenhas individuais de contos, contidos em coletâneas de contos. E por causa disso, acabei fazendo 160 vídeo resenhas dessas pequenas histórias. Coisa que foi bastante cansativa, com certeza, mas também muito prazerosa. Como eu disse, gosto muito de ler contos. Mas sim, de vez em quando, a gente vê uns continhos também chatos, mas fazer o que faz parte também do ofício aqui, ter bastante coisa, principalmente das pequenas histórias. E no geral também, eu li poucos contos aqui esse ano, por causa até de uma ressaca literária, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Eu acabei baixando também o ritmo dos contos do Meio Dia. Realmente, eu deixei, praticamente fiquei uns três meses sem postar vídeos novos, e fiquei meio que adiando fazer vídeos, resenhas novas. Realmente, esse ano de 2019, cresceu o canal, mas eu também cresci um pouco da minha preguiça. Preciso consertar isso no ano de 2020, com certeza. Bom, esses são os números gerais aqui do canal. A coisa mais tradicional é se dizer. Mas um canal de literatura não vive só disso, dos números, dos livros lidos, das resenhas publicadas. Não, não é só isso. Também tem as outras atividades, como, por exemplo, a gente também tem que ser participativo no mercado editorial do Brasil, como, por exemplo, as Bienais. Pois, justamente aqui em 2019, tivemos a Bienal do Rio. Eu tinha um desejo de conhecer pela primeira vez, nunca fui para lá, nem muito menos ao Rio de Janeiro. Então, já conheci duas coisas ao mesmo tempo, a cidade e também a Bienal. Mas, eu acabei desistindo, falei, não, acho que talvez não valha a pena. Eu também estava meio sem grana, realmente não dá pra bancar esta estadia por lá. Mas, eu gostaria de realmente conhecer um dia a Bienal, lá da Cidade Maravilhosa. E falando também lá do Rio de Janeiro, ou do Estado, né, da Guanabara. Também tinha a intenção de ir até a Flip, a feira literária lá de Paraty. Mas, aí, é uma questão que talvez eu desdicidi, porque, realmente, eu acho que o meu perfil combina mais com a Bienal, uma coisa mais comercial, do que a Flip. A Flip é alguma coisa um pouco mais, digamos assim, muito glamourosa. Pra não usar um termo, talvez, que algumas pessoas se sintam um pouco incomodadas. Realmente, o perfil da feira de Paraty não combina comigo. Digamos que é muito papo pra muitas pessoas que querem ouvir o que já estava sendo dito há muitos e muitos anos. É uma autoalimentação o tempo todo, o que acontece por lá. Realmente, não é uma feira literária, é mais uma feira de egos. Com certeza. A feira literária, eu acho que realmente são as feiras comerciais, porque o sujeito entra dentro da feira e compra aquilo que ele quer. Se puder, se tiver dinheiro no bolso. Já uma Flip, por exemplo, é um lugar onde o sujeito vai e compra, não porque ele gosta exatamente daquele livro, mas ele foi induzido a gostar daquelas coisas. Sabe? A gente obedece o que o líder manda. O Flip não é um lugarzinho que a gente vai de uma forma independente pra lá. Com certeza. Já é uma feira comercial, você está totalmente independente. Você compra se você quiser. Se tiver poder pra comprar. Se não, você não compra. Na Flip, você compra mesmo não querendo. Olha que coisinha bonitinha. Por isso que eu não gosto realmente de perfis de feiras do tipo de Paraty. Talvez realmente eu nunca vá aparecer com aquelas bandas. Se bem que a cidade é bonita, né? Fazer o quê? Mas enfim, continuando aqui com o que passou aqui nesse ano. Acabei fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Os grandes projetos de leitura, sim. Sempre vale frisar isso. Os canais aqui de literatura no YouTube não são apenas pra ficar exibindo livros. E a gente compra. Aquela coisa meio comercial que também muita gente reclama, né? Sim. Não é essa a ideia. Na verdade, a principal função desses canais aqui, o Imantado de Livros se inclui, é realmente estimular a leitura. Mas não o consumo de livros. Estimular a leitura das obras. Do que está dentro dos livros. Não o objeto em si, né? Quando a gente mostra um livro aqui de opção de leitura pra vocês, não é dando ideia. Ó, vai na Livraria e compra esse negócio aqui. Gaste o seu dinheiro. Então, essa ideia é se importe, se interesse pelo que está exposto aqui nesse livro. Gostou, não gostou? Vá atrás lá na livraria. Pode ser que você chegue lá e compre um outro tipo de livro. Mas a intenção realmente é formar leitores. E claro, um grande projeto que muitos canais possuem é a leitura comentada. Ou seja, pega uma obra um pouco mais famosa e destrincha ela completamente, aos poucos, espaçadamente. E aí eu me desafiei a ler uma grande obra, com certeza, que foi Os Miseráveis. Esse truque aqui de mágica foi pra... Eu tô derretendo aqui no calor das lâmpadas. Estamos no pleno verão aqui. Bom, o que importa? O grande projeto de leitura que eu fiz aqui nesse ano de 2019 foi ler Os Miseráveis. Esse calhamaço de 1.500 páginas nessa edição aqui da Mortin Claret. Sensacional a leitura que eu fiz aqui. E acabei gerando 14 vídeo-resenhas com todos os capítulos divididos e comentados, curtindo as aventuras de Jean Valjean e outros personagens interessantes como Fantine, Cossette e o padre de Vigneur. Ó, coisa boa que a gente leu por aqui. Mas claro, sempre vale dizer, né? Uma leitura também cansativa pelos aspectos do detalhismo que Vitor Hugo proporciona pra gente, né? Ô, coisinha difícil que ele faz quando ele se mete a contar momentos históricos lá da França. Detalhar cada coisa que realmente a gente não quer saber. Tipo, pra que que ele coloca, não? Exagero total, mas de qualquer forma, sim. Um dos motivos de existir em canais de literatura aqui no YouTube é fazer esse tipo de projeto. A leitura comentada de grandes clássicos. No caso, esses mais volumosos acho que funcionam mais ainda porque realmente você estimula a leitura de novos leitores a conhecer novos escritores e também, pouco a pouco a gente vai destrinchando comentando bastante trocando figurinhas ali nos comentários dos vídeos. É o melhor projeto que eu fiz aqui com certeza nesses dois anos e pouco de canal. A leitura de um classicão e eu gostei da experiência recomendo bastante. Se você não leu Os Miseráveis de Vitor Hugo claro, já faço até meu jabazinho que eu sempre fiz jabá ao longo do ano deixo aqui na descrição do vídeo o link pra você poder adquirir esta edição aqui da Martin Claret através da Amazon que é minha parceira de compra e venda sempre lembrando que na Amazon você tem o melhor preço aqui de Os Miseráveis é difícil achar mais barato em qualquer outro lugar por aí principalmente em livraria física que é sempre uma facada acima de 100 reais. Terminado o jabá vamos voltar aqui ao tema que é as melhores coisas que eu fiz aqui no canal em 2019 e deixa eu fazer uma outra pausa que calor tá difícil aqui e falando em grandes projetos temos aqui ele tradicional muito canal faz não necessariamente de literatura que é o VEDA que é fazer vídeos todos os dias no mês de abril ou então de agosto eu havia começado aliás o canal começou com o VEDA eu comecei o canal no mês de abril então eu já tentei fazer 30 vídeos diariamente e não consegui eu flupei esse meu objetivo depois em 2018 eu não tentei fazer VEDA já frustrado que eu não tinha conseguido e aí aqui em 2019 eu falei não, agora eu vou fazer o VEDA só que aí eu pensei poxa, o VEDA é só fazer um vídeo por dia que tal fazer dois vídeos por dia que maluquice que eu tive mas falando sério havia possibilidade de eu fazer isso ou conseguir o objetivo é que o projeto Contos do Meio Dia já gera automaticamente 20 vídeos por mês que são 5 por semana então com certeza já tinha base para fazer a dobrada eu já tinha os vídeos um pouco já prontos mas mesmo assim acabei flopando do mesmo jeito ou seja mais uma vez tentei fazer um VEDA e não consegui só que agora no finalzinho do ano vocês já estão sabendo esse vídeo aqui está dentro de um VEDA fora de hora que eu chamei de VEDAXMAS e justamente esse daqui é o 31º vídeo consegui 2019 foi a primeira vez que eu fiz um VEDA completo e eficiente de cabo a rabo cumpri editei os vídeos na ordem certa publiquei diariamente saiu sempre no horário previsto e só um dia quase que não deu certo por causa da empresa aqui de telefonia que não conseguiu entregar internet funcionando para mim mas mesmo assim deu um jeitinho consegui enviar através do celular aliás foi a primeira vez que eu enviei um vídeo através do YouTube pelo celular foi uma experiência até traumatizante também espero nunca mais precisar fazer isso porque é um negócio difícil de fazer mas enfim deixa eu ver aqui na minha colinha outra coisa interessante que aconteceu aqui no canal estou falando rápido para render bastante o vídeo então é aquela coisa hoje é o último dia do ano não sei se muita gente está vendo esse vídeo mas com certeza quem já estiver vendo agora no horário de lançamento já agradeço você com certeza é um grande assíduo aqui do canal vejamos aqui assim uma coisa também inédita que finalmente eu consegui pela primeira vez e foi aqui em 2019 foi fazer uma leitura de algo no Kindle sim obviamente eu não tenho um aparelho da Amos mas eu tenho o Kindle aqui nesse meu celular e com certeza finalmente eu li já tentei ler por exemplo o livro de história do Dom Pedro I está há muito tempo parado aqui eu nunca passei das 15 primeiras páginas se eu me engano já tentei outras obras também que eu nem me lembro mais qual que estão aqui dentro também não foram para frente aí finalmente eu fiz uma leitura de um conto tinha que ser um conto uma coisinha rápida mais fácil de digerir e foi o conto da Almira Dantas que eu fiz a resenha recentemente dias atrás aliás vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei sobre a história da Almira Dantas um conto bem simpático bastante interessante que envolve momentos históricos aqui da nossa cultura brasileira muito interessante dá uma olhada que é bacana realmente então foi a primeira experiência de ler totalmente algo dentro do celular e não me cansar nas outras tentativas eu me cansava ficava desconfortável não sabia o que fazer com o telefone aqui na mão enfim não dava certo aqui em 2019 eu consegui pela primeira vez ler um conto dentro do Kindle dentro do meu celular e gostei da leitura também o que é melhor ainda assim também outra coisa que eu concluí aqui em 2019 foi um projeto de leitura pois se esse dos miseráveis que eu fiz agora há pouco deu certo outro já tinha sido flopado antes sim o projeto Lendo Machado de Assis aliás o projeto começou lá em 2018 que eu acabei flopando na reta final portanto aqui em 2019 acabei lendo os últimos livros restantes que se não me engano foram Ia Garcia Exaú e Jacó e Memorial de Ares eu acho que foram só esses três ou foram quatro não acho que foram só esses bom não importa o que vale é que está tudo lido também feita a leitura comentada de todos os capítulos vou deixar a playlist aqui em cima para você dar uma conferida em todos os vídeos que eu gerei eu nem sei quantos são ao total mas na maioria são alguns livros eram três vídeos outros livros eram quatro e claro todos eles ganharam também as resenhas individuais aquelas sem spoilers na leitura comentada claro tem todos os spoilers possível também nessa caixinha bacana um subjabazinho também tem a descrição lá na descrição do vídeo tem o link para você poder adquirir essa caixinha super maravilhosa sensacional que é a melhor edição que eu conheço de Machado de Assis de seus romances com certeza algo muito bom de ser adquirido mas vamos voltar agora a minha colinha aqui que aliás já apagou a imagem aqui do celular deixa eu destravar e ver o que temos mais interessante que aconteceu aqui em 2019 eu não paro de falar rápido porque eu estou me cansando bastante mas enfim temos aqui assim uma coisa que eu deixei de comentar quando eu mostrei primeiro Os Miseráveis depois que eu terminei a leitura de Os Miseráveis eu comecei algo que a gente pode até chamar de ressaca literária não é exatamente talvez seja mais preguiça após uma leitura grande ressaca literária que muita gente comenta que passa por ela realmente é algo que você trava mais e não consegue ler coisíssima nenhuma na verdade eu consegui ler bastante principalmente os contos mas também por causa dessa suposta ressaca literária eu também parei de ler muito mais coisas que eu pretendia inclusive os contos também ou seja talvez seja a primeira vez que eu tenha passado por uma ressaca literária aí não é um grande objetivo que eu conquistei aqui em 2019 mas tudo bem não tem problema também né e sim claro mas eu até comentei que por causa disso eu diminui o ritmo do contos do meio dia eu tinha falado disso há bastante tempo há uns minutos atrás outra coisa que eu falopei também foi que era um projeto que eu comecei lá em janeiro que foi a leitura de todos os livros da editora Pipoca Inan Kim a todo novo mês comentar um outro quadrinho da editora publicado sempre na última semana acabei flopando também só fiz acho que três publicações depois eu parei totalmente agora em 2020 vou retomar e provavelmente fazer dois vídeos dois livros por mês porque a editora agora também está lançando dois livros por mês estão em uma velocidade altíssima e está difícil de acompanhar eles e por fim eu acho que a última coisa que eu quero destacar aqui que eu comecei um projeto também bem bacana como eu disse o canal tem que ser útil para alguma coisa não só ficar mostrando o livro para vocês supostamente comprarem ou lerem mas também estimular diretamente o grande projeto Contos do Meio Dia serve para isso já expliquei a melhor entrada para novos escritores é através de contos não seus romances e o outro projeto que eu comecei aqui também um pouquinho discretamente estava atrelado até aos Os Miseráveis quando eu comecei a leitura a minha mãe literalmente ficou interessada naquilo puxa, você vai ler esse negócio aí desse tamanho? e ela falou tá bom então eu vou ler também eu falei você não vai conseguir bom afinal das contas ela conseguiu até terminar a leitura antes do que eu estava fazendo porque eu também comecei a flopar um pouquinho lá nos últimos vídeos vídeos e resenhas da leitura e comentário de Os Miseráveis ela cumpriu a meta e passou a ler cada vez mais o que eu gostei bastante e eu passei a fazer então um vídeo exatamente com ela para mostrar como as pessoas que já tinham lido há anos anteriores bastante e depois estão voltando agora a esse mundinho da literatura ler com frequência então estou fazendo vídeos exatamente um bate-papo completamente informal com ela a respeito disso uma experiência da pessoa que volta a ler depois de bastante tempo é um projeto que aliás nem tem um nome fixo cada dia eu falo de uma maneira diferente como é que ele se chama mas isso não importa vamos ver se no ano que vem agora em 2020 eu bolo um nome bem bacana para esse projeto com a Amamá a famosa Dona Maria um grande projeto que eu acredito isso pode simular bastante pessoas a também fazer mais uma coisa que ela estava fazendo um vídeo que você pode recomendar as pessoas que você conhece tipo não sabe lê-lo você acha que isso é coisa só para gente jovem não mostra no vídeo que a Dona Maria aparece que vocês vão conseguir convencer uma pessoa a voltar a ler ou começar a ler pela primeira vez na vida bom eu já falei até demais e com certeza esse vídeo aqui ficou muito maior do que a retrospectiva lá do ano de 2018 o que faz até sentido porque aconteceram muito mais coisas inclusive positivas então realmente valeu a pena gastar bastante minutinhos a mais para falar aqui com vocês e claro está na hora de constatar o óbvio tudo isso aconteceu ou seja o canal cresceu eu tive mais outras iniciativas apesar das preguicinhas das flopadas porque justamente pessoas como você que está assistindo esse vídeo agora estavam ajudando o canal de alguma forma seja exatamente assistindo até o fim o vídeo ou dando uma curtida ou então fazendo algum comentário compartilhando vídeo com amigos todas são essas formas que ajudam o canal a crescer com certeza nesse último ano também muitas pessoas estão mais frequentes em cada novos vídeos publicados isso é muito bom é um grande sinal na verdade muito mais do que os números que o canal está crescendo é a participação efetiva de muita gente comentando se não tem claro um grupo que vem aqui todo santo dia com certeza tem muitas pessoas que ora ou outra de acordo com o vídeo que eu vou publicando que realmente participam e falam alguma coisa lá nos comentários realmente é a melhor forma da gente produtor de conteúdo perceber que sim o canal está dando certo muito mais do que os números lá do youtube isso a gente não pode duvidar com certeza portanto é pra vocês que realmente eu agradeço tudo o que aconteceu aqui no Montagem de Livros em 2019 e claro conto com vocês para participarem também da mesma forma inclusive até assistindo esses anúncios que aparecem antes no meio e depois até do vídeo porque também é uma forma de ajudar o canal vocês sabiam que se vocês pulam esse anúncio a gente ganha um pouquinho menos do da participação do youtube pois é é verdade mas claro de qualquer forma o que vale é vocês assistirem o vídeo não os anúncios em si enfim conto com a participação de vocês para 2020 inteiro e com certeza a gente dividir e trocar experiências sobre esse grande mundo que é a literatura coisa sensacional que eu descobri quando era jovem muito jovem ainda na minha infância depois na minha adolescência eu tive várias fases de leitura essa aqui deve ser a terceira ou quarta geração onde eu vou voltando a ler e sempre é cada vez melhor com certeza enfim desejo para vocês espero que vocês não estejam vendo esse vídeo agora seja lá com o Rebuliço ou com a família curtindo o ano novo mas digo agora feliz ano novo feliz 2020 para vocês e a gente se vê nos próximos 365 dias que quase todos eles terão algum vídeo aqui no canal dos diversos assuntos que a gente desenvolve por aqui obrigado a todos e tchau 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 tchau